O primeiro ano do pontificado do Papa Francisco é o nosso assunto de hoje, mas vamos falar de outros assuntos também, porque com o ano letivo. Começando, a Mariana Baierli está aqui já com a gente e ela vai trazer uma dica para professores e escolas, um projeto que vai aproximar as ciências do cotidiano dos alunos. Como é que vai se dar isso? Mariana, boa noite. Muito boa noite, Helena. Boa noite aos nossos convidados e boa noite você que nos assiste. É o projeto Museu Vai à Escola. Esse projeto está dentro da Fundação Zobotânica do Rio Grande do Sul, ali junto ao Museu de Ciências Naturais. E como é que funciona? Uma equipe de profissionais ali do Museu de Ciências Naturais vai até escolas públicas do Rio Grande do Sul levar uma parte do acervo do Museu de Ciências Naturais e aproximar esse conhecimento científico da realidade dos alunos. Então, eles levam ali uma parte do acervo, certamente não vou poder levar toda a coleção, mas levam uma parte do acervo, levam peças ali da coleção, levam painéis educativos, ilustrativos sobre a fauna, a flora do Rio Grande do Sul, levam microscópios para os alunos das escolas poderem manipular também, aprender um pouquinho como é que funciona. Então, promovendo aí essa aproximação entre o conteúdo que está lá no museu e muitas vezes os alunos e até os professores, a comunidade acadêmica, a comunidade escolar ali, os pais dos alunos, às vezes não têm acesso. Então, no momento em que todo esse conhecimento vai até a escola, ele fica mais próximo e as pessoas podem interagir com todo esse conhecimento. Então, é um dia todo de atividades, oficinas, o material à disposição, porque as pessoas podem consultar. E essa atividade acontece duas vezes por ano, geralmente em duas escolas públicas do Estado e essas escolas estão sendo selecionadas no momento, o museu está realizando visitas técnicas para selecionar as escolas para esse ano. Mas eles salientam também que caso a sua escola não seja contemplada nesse projeto, eles também recebem a visita de escolas ali na própria Fundação Zoobotânica, promovendo esse intercâmbio. Então, eles estão sempre recebendo grupos, tem ali toda uma preparação para receber professores, alunos, grupos maiores, é só agendar com uma certa antecedência. E eles trabalham toda a questão da fauna e da flora do Rio Grande do Sul, biodiversidade, questão de conservação ambiental desde cedo, porque é desde cedo, desde a infância, que a gente vai cultivando esses valores junto às crianças e aos jovens e futuros adultos. Então, para mais informações sobre esse projeto, o museu vai à escola e outras informações também sobre todo o trabalho da Fundação Zoobotânica, porque eles têm muitos projetos nessa área ambiental, você entra no site www.fzb.rs.gov.br. Fica aí uma importante informação para o início do ano letivo, né, Helena? Professores podem entrar em contato e providenciar uma visita. Dar um pouco, né, perspectiva, né, aumentar outras oportunidades para as crianças. Com certeza. Bom, e a gente prossegue conversando aqui. Obrigada, Mariana, até amanhã. Até amanhã, Helena. Com o vice-reitor da Unicinos, padre jesuíta e sociólogo, José Ivo Fomann, e com o teólogo, professor emérito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Luiz Oswaldo Leite. Uma outra questão que ficou, assim, do último bloco, é uma questão que os papas, normalmente, eles são conhecidos por opinarem por temas internacionais, por conflitos internacionais, né, e só ficou do bloco anterior ali, a questão de opinião, assim, quando eles pedem pela paz, quando eles falam. E o Papa pediu o diálogo na Venezuela, a questão do fim da tensão na Ucrânia, e o professor José Ivo lembrava também a questão na Síria dos imigrantes, né, no sul da Itália. Eu, aliás, acredito que o primeiro grande gesto internacional que esse Papa fez, o Papa Francisco, foi aquela inspiração que ele teve de Alampedusa. Foi inesperado, foi improvisado, mas ele decidiu. Ele é um homem muito determinado e iluminado, eu diria assim, determinado e iluminado. Muito prudente também, mas tem certos gestos, e esses gestos de Alampedusa deixou muita gente de cabelo em pé, mas ele foi. Ele tem tido também a coragem de tocar num problema que preocupa muito a igreja, e preocupa em especial os jesuítas, e ele é jesuíta, que é o problema dos migrantes, que é um problema internacional da maior gravidade. Cada vez mais sério. São levas, são multidões, né, que saem dos seus países, né, e que vão para outras regiões e são mal recebidos, né. Então ele tem tido também muita acessibilidade, e aí é um problema internacional. Aí a questão do foco na periferia que ele coloca, que é um dos primeiros temas agora desse nosso primeiro bloco, né, que é a opção pelos pobres, que é uma questão bem dos jesuítas, né, 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 professor. Professor, mas ele faz isso com muita força, com muita ênfase. Ele está chamando a igreja de volta ao foco do evangelho. Uma igreja, não deve ser uma igreja de ostentação, de hierarquia, de poder, mas uma igreja que realmente está do lado dos pobres, porque esse é o centro do evangelho. Esse é o caminho que ele está mostrando através de sua própria prática, e ele está puxando muito isso. E aí ele, como arcebispo de Buenos Aires, ele já fazia isso, né, e ele tem manifestações muito sérias. Por exemplo, um aspecto que talvez não se destacou, o que ele dizia sobre os casamentos religiosos na Argentina, né, essa pompa, essa ostentação que às vezes a gente pode se perguntar, o que tem ainda de religioso, né. E ele falava muito seriamente, né, e era um homem que ia às periferias. E como o Papa também, para não falar de outra coisa, como é que ele se relaciona ali na Praça de São Pedro com as pessoas? Ele gosta da criança, ele gosta do pobre, né, ele vai ao encontro. Quando ele fala dessa questão dos pobres, ele também não se refere, se vocês me ajudem, também à questão do caerreirismo dentro da igreja? Exatamente. Ele, nesse sentido, ele é anticlerical. Ele é anticlerical nesse sentido, ele é contra o caerreirismo. Nem um pouco de ambição. Quando ele agora escolheu os cardeais, ele disse, olha, não é um cargo honorífico, não olha só o cargo honorífico, é um cargo de serviço para ajudar o governo da igreja. Claramente, é anticlerical. E uma das questões que ele apontou, esses tempos atrás, que me chamou a atenção, ele falou do mundanismo espiritual. Que a igreja deve cuidar e não se perder num certo mundanismo espiritual. O que significa isso? É viver a vida de igreja, de fé, só nas aparências. E hoje é uma tendência muito forte. Vocês acham que ele merece receber o Nobel da Paz? Olha, eu até não sei se ele gostaria. Alguns grupos estão indicando. Eu não sei se ele até gostaria de receber, se de repente até pode recusar, mas eu acho que merece. Merece pelo que fez e certamente vai fazer ainda mais nessa área. Não é precoce esse anúncio? Não, isso talvez até pode ser, né? Pode-se dizer, olha, espera um pouco, vamos ver gestos. Porque outros papas tiveram gestos. Eu me lembro do, já no Episcopado do João Paulo II, quando havia aquelas guerras no Oriente, eu uma vez conversei com o Bispo Auxiliar de Porto Alegre, Dom Antônio Chewish, que é de origem libanesa, né? Então, Dom Antônio me contou de um daqueles conflitos, né? Que a igreja, por exemplo, do Oriente, os patriarcas, tinham se manifestado contra e a imprensa, por outro lado, do Ocidente, silenciou, né? Ou seja, essa preocupação ele também tem, né? E tenho certeza que vai continuar tendo. Mas não sei o que acha, gente. Professor Zé, você acha que é precoce? Francamente, não sei se ele está preocupado. Teve outros papas que já foram, não lembro. Não, eu acho que, não sei se indicados, né? Mas que tenham recebido, não me consta que... Eu acho que ninguém recebeu, né? Bom, tem itens, assim, que a gente pulou um pouco, mas vocês acabaram falando que a questão da abertura com os homossexuais, né? Que houve um maior diálogo. A tolerância à diversidade religiosa. O incentivo aos familiares, os valores da família. Condenação do aborto. E a valorização da mulher na atividade religiosa. Não sei se algum desses itens vocês gostariam de enfatizar, né? Eu diria, né, que essa questão da tolerância à diversidade está assim expressa aqui, eu diria que ele exatamente ultrapassa o nível da tolerância. Ele se coloca num nível de respeito, de reconhecimento. De reconhecimento igual para igual. Ele tem uma reflexão muito interessante sobre os fundamentalismos, por exemplo. Diz que quando a verdade, a verdade, ela é humilde, ele diz. Quando a verdade tem que ser imposta, ou seja por afirmações fundamentalistas muito... Radicais, né? Radicais, ou por autoridade eclesial, ela significa que existe um medo por trás. Quando a verdade, quando se acredita na verdade, ela é humilde. Ela não precisa ser imposta. E aí ele não faz distinção também de raças, né? Nós estamos aqui diante de uma das maiores... O padre José Evo é uma das maiores autoridades em problemas interraciais. Ele trabalha muito com os afrodescendentes, reflete muito sobre isso, né? E o Papa tem também se manifestado sobre essa questão racial, né? Para ele não existe, né? Para ele não vai haver diferença entre um afrodescendente, ou um oriental, né? Ou indígena, né? Absolutamente não. E nisso ele conseguiu, assim, só para finalizar, fazer essa reversão de trazer mais fiéis ao catolicismo. Mas eu acho que sim, mas eu acho que ele não está preocupado com isso. Ele acha que a igreja tem que ser fiel à sua missão e que os outros sejam fiéis à vocação humana. Tá certo, eu só tenho a agradecer, então, a vinda de vocês aqui. Nós temos que agradecer o convite. Muito obrigada mais uma vez pela presença, pela vinda, por aceitar o nosso convite, afinal de contas. E nós agradecemos, como sempre, a sua companhia. E desejamos uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.